Tomas Edson, quantas vezes ele tentou criar aquilo ali, a lâmpada? Várias e várias. 10 mil vezes. O cara falou, você vai tentar de novo, você já errou 5 mil. Ele falou, não, eu não errei. Quem disse que eu errei? Eu tentei. Eu aprendi. Eu aprendi 10 mil vezes. Eu estava vendo o Laí Ribeirão ontem falando. 10 mil vezes o cara tentou. Ele não precisava acertar as 10 mil. Ele só precisava uma única vez. E o que ele fez? Ele conseguiu. E estamos usando até hoje. Persistência. É porque esse, pô, ele é muito visionário, né? Porque ele só acertava uma dessa daqui, mudei tudo. Mas qual que é a diferença dele pra você? Só época. Não, nenhuma. Só época que ele nasceu e eu. Não, não, nenhuma. Você não é diferente, eu não sou diferente. Não é a cor que vai dizer quem nós somos, cara. Não é isso. Nós somos iguais. Somos todos iguais. O cérebro da gente divide em duas partes, cara. A parte positiva e a parte negativa. E por que a parte negativa sempre quer sobrepor a parte positiva? Porque quando você fala que vai na academia, o seu corpo diz, não vai. Você tá cansado. Deixa pra amanhã. Deixa pra segunda-feira. Por que que a parte negativa tem que sobrepor? Por que que quando você fala, eu vou pedalar 100 quilômetros? O seu corpo diz, não vai. Cara, essa inclinatada é doeu aqui. Não sei o quê. Não vai. Por que que você fala, eu vou trazer o Silvio Santos no meu programa. O seu corpo fala, você não consegue, você é fraco. Você não tem moral pra isso. Mas você tentou? Entendeu, Sivita? Você entendeu, Sivita? Aí é o corpo. Aí é o corpo. É o produtor que fala que não dá. Aí o corpo é a mente, é o produtor. É foda. Uma carta, uma notícia falando, galera, ei, todo mundo manda pra ele aí, marca ele aí. Quem sabe isso não chega nele. Ele se comove e vem. Porque ele é um ser humano de carne e osso. E é humilde. Vem, Silvio. É o cara mais humilde que existe no planeta. Então, mas você tentou? Tô tentando agora. Não, não. Vem, Silvio. A gente vai tentar. Mas se eu não falo, você não entenderia. É, a gente vai tentar. Eu já falei, vem, Silvio, aqui, eu já vou uma vez, já. Aí você sabe o que é uma coisa interessante? Que o não a gente já tem. É, eu tenho. Talvez ele pode olhar e falar, gostei de você. Eu vou. E vem. Por exemplo, qual cantor sertanejo que você admira? Leonardo. Você. O Leonardo também. Ele e o Daniel. O Zezé também. Quem? O Zezé. Pois é, eu sou apaixonado no Leonardo, no Zezé, nem se fala, né? Você sabia que o Zezé pode vir aqui a hora que você talvez tentar? Pode ser. Se ele vai estar no podcast do Amigo Nosso. É? Lá no Flow, é. Pois é, você sabia que o melhor amigo dele tá aqui na sua frente? Olha isso. Então, tá vendo só. Você sabia que é um dos sócios dele que tá aqui na sua frente? Que isso. Agora a gente já tem a ponte direta pro... Agora eu tenho certeza que o Zezé vai colar. Você pode provar milhões de beijos. Pronto. Não, mas é o que eu tô te falando. Existe o impossível? Não, o impossível não tem. Existe o impossível. Você tem que tentar, cara. Você tem que tentar uma, duas. Enche o saco dele, cara. Dá um jeito. Mas tenta, pô. Mesmo que o cara fale, bicho, eu vou lá pra esses caras saírem da minha... Mas ele veio. Te colocou na fogueira, hein? Agora já sabe, né? Não, é só colocando... Essa aí é só uma... Mas bem... Mas isso é verdade. Conta aí pra eles aqui, amor. Sobre eu falava assim... Quando eu abri o programa meu da televisão no interior, eu falava... Boa tarde, Brasil! O povo chamava eu de doido, não era? Eu falava pra ele. Eu falei, chonava. Amor, por que você fala boa tarde, Brasil? Eu falava, porque eu vou chegar lá um dia. Eu vou chegar lá um dia. E onde eu estou? Agora todo mundo diz que sabia que eu ia chegar. É bom dia agora, né? É bom dia agora, não é? É bom dia agora. É. É bom dia, Brasil. É. Você tá entendendo? Então, quem imaginava que um dia eu ia ser vice-líder no Brasil? Há cinco anos. Quem que é o líder hoje? É o Globo, né? O Globo é líder. Quem é? Qual que é o Globo? Mas eu já fiquei... Sabe quantas vezes eu fiquei em primeiro? Não sei o que foi várias vezes, eu não conto isso aí. Mas eu tenho gostinho. Isso é muito bom. Eu tenho gostinho de estar registrado aqui, Marcão do Povo, primeiro lugar. Isso é muito bom. Mas eu posso falar um negócio...